O ministro do Trabalho, Carlos Lupe, se desculpa e faz uma declaração pública de amor à presidente Dilma. Foi durante uma audiência na Câmara dos Deputados. Na audiência, o ministro Carlos Lupe afirmou que não há irregularidades no Ministério do Trabalho. Ele voltou a defender seus assessores e cobrou a apresentação de provas de cobrança de propina das ONGs. Lupe reconheceu que exagerou ao dizer que só sairia do cargo a bala e se desculpou publicamente com a presidente. Presidente Dilma, desculpa se eu fui agressivo, não foi minha intenção, eu te amo. Desculpe.